E aí galera do canal, tudo bem? Adriano na área trazendo pra vocês agora Final Fantasy 9 Pra quem aí nunca viu, ele era um game do Playstation 1 Um ótimo game pessoal do Playstation 1, certo? E aí resolvi trazer pra vocês agora, pra vocês conhecerem um pouquinho de como foi Jogar esse maravilhoso game no Playstation 1 aí E o melhor, dessa vez, totalmente em português Então não tem desculpa aí Quem quiser conhecer o game, vai conhecer o game aí, sem problema algum Como todo Final Fantasy, ele é um game mais comprido, né? Mais demorado, então vai ser em várias partes Começando hoje, então vamos nessa Esqueci de informar isso de vocês E infelizmente as CGs, eu não sei porque, o game não exibe através da live Mas toda a gameplay, ele exibe normalmente Beleza pessoal? E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Jogamos cheio tadinho com os nobres Jogamos que na taberna não vai ter nada Vamos seguir o ingresso para o show Os ingressos foram raros. Barraca de ingressos no centro. Tem que ter ingresso carimbado antes de entrar na castela. Vamos para lá. Tickets. Aqui mesmo. Jair dentro da barraca. Acho que a gente vai carimbar lá o nosso ingresso. Posso me mudá-lo, filho? Pode sim. O ingresso. Olha o que interessa. Vamos ver se tem algo estranho no meu ingresso. Ixi, o ingresso é falso, por cima. A gente não estava sozinha só. Daqui estava a primeira vez que eu fiz, pode me descer. Compreens a minha mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja. e aí e se eu tiver uma carta Goblin e a carta fang a carta esqueletal vai com o Jack do Beco vamos saber mais sobre as cartas beleza quem é o Jack do Beco? esse aqui é o Jack do Beco esse é o Luke que jogo é um universo falso e aí e aí e aí e aí e aí e aí então e aí e aí e aí aqui e aí e aí e aí e aí Ah, cara... Isso aqui tem cabelo. Ah, eu caí. O arceleiro da gente... Pô, eu só caí no chão, cara. Eu não podia se eu largou a escada aí, sem do nada. Você é o Jack do Beco? Você deixou você ver o cara? Vai, eu pedi que você é um ser escravo menino rápido. Tá bom. Ótimo. Esse é o primeiro trabalho. Fica ali e veja se alguém está vindo. O que você entra aí? O que você entra aí? Eu tenho que admitir, galera. Falando em português é muito mais fácil. Eu vou subir nessa torre. Eu lembro que essa parte que eu perdi um bom tempinho. Eu vou subir na torre. Eu vou subir. Esse é o bichinho que salva. É um cupom. Vou colocar o mogli cup Opa Esse é o meu escravo número 1 Se vai bem Sinto muito colocá-lo Sinto muito Vou colocá-lo no meu diário mogli Se quiser salvar o jogo Se quiser salvar o jogo Se quiser salvar o jogo É só chamar o mogli cup Pode reparar a saúde sem usar a tenda como Beleza Entendi Prazer ajudá-lo Ok, vou ver o escravo Ele encontrou outro cup Que interessante Nossa, que diálogo desnecessário Desculpa, meu Deus Vai Só pra falar que eles escrevem Ok Eu vou subir Ok Eu vou subir Eu vou dar um atleta De altura Aquele período Estou sem tempo É assim, foi por um pouco, não precisa se preocupar. Mais um. Mas eu não sei seu nome. Então, eu lembro que ele é o Vivi. Porque ele é um magro negro. Mas que ele é um 49 anos de idade, mas eu não quero assistir o nome. Como é que eu mudo o nome dele? É, claro, eu não sou ingênuo, esqueci que estou no computador. Eu gosto de dar o nome dele de Gurpo, é o único carinha que eu, é o único personagem que eu troco o nome. Então, eu lembro do Gurpo, lembra do Gurpo do He-Man? Gurpo. He-Man, tcham-tcham. É engraçado. Meu nome é Puck. É um prazer. Tá bom. E aí, Tcham-tcham. Tcham-tcham a falar qualquer outra coisa. Tcham-tcham a falar também. Tcham-tcham a falar em outra coisa. Tchaminer com garimu Sim. Tcham-tcham a falar também. Tcham-tching. . . . . . . Para a época esse jogo era muito lindo. Para o Playstation 1, né? Um jogo muito bem feito, cenas de cgs e tudo mais. Hoje já é um joguinho meio atrapassado. Mas eu queria muito jogar ele porque foi um jogo que fez minha . . . Fez parte da minha infância . . . Minha infância barra adolescência, digamos assim. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 vai fazer parte do teatro da princesa, do reino dela assalhan de se abattire ao turno A gente tem que me ajudar a se botar no entorno. A gente tem que me ajudar a se botar no entorno. A gente tem que me ajudar. Ah, eu tenho um pouco que eu vou fazer. Eu não sei que eu vou fazer. Eu vou fazer um pouco mais. Quero que eu vou fazer. O que é isso? O que é o horror? O que é o horror? O que é o horror? Eu não sei se isso tem a verdade como é... É verdade. Eu preciso... A verdade eu vou tirar 0 as magias... Eu só não sei lá... Não sei lá... Não sei lá, não sei lá... É verdade. O que é isso? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Final Fantasy 9, certo? Primeiro ato de Final Fantasy 9, então, eu vou ficando por aqui, quem aí já curte o canal, seguiu, deixou os comentários e tudo mais, já deixo aí, e eu vou deixando aí, vou escolher um dia da semana aí pra sempre streamar o Final Fantasy 9, e aí a gente vai tendo esse projetinho aí até zelar esse fantástico game, certo pessoal, vou ficando por aqui, valeu, falou, e até a próxima E aí